E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu quero trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez falar de uma nova opção que apareceu aqui em transmissão ao vivo, né, nas lives e aqui no meu, no meu canal Dragon Tutoriais, não apareceu pra mim ainda mas no meu outro canal, né, que é o canal de games apareceu essa opção, então eu vou mostrar aqui pra vocês, né, em primeira mão alguns canais já fizeram, né, algumas coisas relacionadas a isso mas eu ainda não trouxe nada aqui no outro canal, como vocês podem observar bem aqui no começo, né, em transmissão ao vivo tem aqui, igualzinho tem no outro canal, transmitir agora, eventos e câmera e esse é um novo módulo, né, então não tem pra todos os canais mas quando você clica aqui em câmera, ele é uma opção mais rápida de você fazer a live, né você pode fazer aqui, dar o título da sua live, né, live teste tem a opção aqui em público, né, mas eu vou colocar aqui em não listado porque eu não quero que apareça uma live agora aqui no YouTube até porque eu tô fazendo isso aqui só de teste mesmo pra mostrar pra vocês e aqui tem mais opções nesse mais opções você tem a opção aqui de colocar uma descrição vou escrever novamente live teste pra não ter nenhum problema em relação a nada, né, só que eu quero colocar isso aqui eu poderia colocar live teste, fazer alguma coisa a mais no entanto, eu só quero fazer essa live aqui só pra mostrar pra vocês e aqui, XSplit Broadcast, tá aparecendo aqui atrás, né, no fundo mas você tem a opção de colocar aqui a sua Logitech, a sua câmera, a sua webcam a webcam que você está utilizando, então é bem interessante porque você pode fazer isso bem rápido e aqui tem o microfone no qual vai ser utilizado que no meu caso é o C1U e tem aqui configurações avançadas onde permite você ativar o bate-papo, né, que é muito importante porque o bate-papo você consegue visualizar o que está acontecendo e mostrar pras pessoas e também tem aqui ativar restrição de idade né, ou não, né, dependendo do que você for falar na sua live vídeo, contém promoções pagas então vou deixar desse jeito e ativar a geração de receita claro, né, se você estiver fazendo um vídeo pra todo mundo claro que você vai querer ativar a geração de receita então você vem aqui e avançar e ele conta aqui, né, 3, 2, 1 e pronto, né, eu saí falando, né e a foto que saiu ali da miniatura eu com a boca meio aberta, né vamos refazer a miniatura pronto, né refiz a miniatura e olha aí pra vocês verem como ficou aqui, né, essa miniatura pronto, né tá aqui a miniatura da qual vai ficar mas se você não quiser você pode vir aqui e refazer a miniatura novamente pronto, né aqui tem uma opção que vocês podem observar aqui compartilhar então se você clicar aqui você já pode compartilhar nas suas redes sociais Facebook, Google+, no Blogger, né carregar a partir de tal momento pode incorporar algum local, né e você pode copiar esse link pra poder mandar pra outras pessoas e aqui na frente você tem a opção aqui de transmitir agora aqui embaixo, né, tem a opção do bate-papo vai aparecendo aqui pra você poder visualizar ver o que que tá acontecendo como que tá acontecendo as coisas aqui, né o que o pessoal tá falando, comentando e tudo mais tem uma opção aqui pra você ver os participantes mas como não tem ninguém, né então vai ser difícil aparecer aqui quem tá online aqui mostrar ou ocultar data e hora e abrir o bate-papo em outra janela tá, bem simples e aqui transmitir agora quando você clica aí já começa iniciar aqui a transmissão ao vivo bem interessante porque ali tá lá ao vivo legal, ó é... zero pessoas assistindo e tudo mais aqui a variação aqui do microfone se eu... se eu clicar aqui, né você tem como deixar o microfone mudo e aqui ainda tem como você clicar em compartilhar novamente e aqui embaixo aparece o botãozinho de encerrar transmissão que é bem simples, bem fácil então basta você clicar aqui encerrar sua transmissão e pronto né então, pessoal é um novo modo aqui do... do YouTube, né pra você poder fazer uma live rápida simplesmente poder contar com essa opção pra quem não gosta de ficar configurando várias coisas na live então, clica ali em câmera e já começa a compartilhar não é pra todo mundo que tá liberado esse novo módulo mas, com certeza, logo logo já começa a aparecer aí pra vocês no canal então, quando aparecer você já tem essa opção pra poder fazer a sua live é... isso aqui foi um vídeo mais rápido mais improvisado mas acredito que vai trazer boas informações pra vocês pessoal, só mais uma coisa, né quando você clica aqui em encerrar tem a opção aqui de parar e aparece aqui, né live teste reproduções picos simultâneos novos inscritos duração zero segundos tal, 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 tal e você clica aqui em concluído pra poder encerrar tudo e a live vai pra ficar aqui junto com as suas lives aqui do canal né lives que você já fez e tudo mais então é bem simples bem fácil no mais, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se você gostou clica em gostei não é inscrito no canal inscreva-se aí no canal pra ficar de olho nas novidades e muito mais muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais, pessoal